. . Boas pessoal, daqui da Lúnia para um novo vídeo no Universalis, antigo global europeu, não sei porque sinto a necessidade de dizer isto, o pessoal pensa ainda que estou a jogar um privado. Não é que tenha nada de mal, provavelmente vou fazer privados aí, privados que me paguem um xisguito, para potencializar a minha estadia aqui no oficial e meter algum dinheirinho, porque sejamos lá honestos faz falta, não é? Pessoal, neste vídeo, eu vou abrir aqui as caixas hockey que fiz no evento. Para quem não sabe, esse evento esteve aqui presente, as caixas hockey, agora já não está aqui. Ah, aqui ainda está para aí a tábua, tábua do hockey, por aí alguns, não sei. Vou abrir as caixas no charge ao lado, aqui deste char, porque eu quero meter os charge a nível 30, para poder abrir os draconis em todos os bonecos, enfim, à volta deste Kangaskhan, assim faço mais ou menos 15 draconis por dia. Já, ainda aqui está. Deixem lá ver os rankings. Cá, puta, 510 de score. Eu fiz 420. 420. Espero que esteja tudo bem com vocês, e se vocês estão a curtir a minha volta aqui neste jogo, que é... pá, é no salário que vou ver-me aqui, estou no oficial de novo, e espero que toda a gente dê esse valor, porque pronto, aqui ninguém paga, e eu posso perfeitamente estar a fazer 3 privados a ganhar algum dinheiro, e não estou a fazê-lo, porque pronto, um oficial tira muito tempo, e espero que haja aí algum valorzito. nisso, da vossa parte, e apoiando vocês, dá uma motivação extra, que é muito engraçada. Por isso agradeço desde já aí um feedback, um like e um comentário. Opiniões são sempre bem-vindas, e eu sou curioso. Quero avisar desde já que vou fazer aqui um vídeo bastante fixe, que é o par 100 itens mais 8, para mais nada. Está a ser ainda trabalhado, está a ser cozinhado, já tenho cerca de 20 itens mais 8, e... pá, temos subido à torre algumas vezes, agora não tanto, também é verão, é lixado estar sempre em casa, e também tento fazer algumas coisas, como estar na piscina, estou de férias, tento estar na piscina, tento ver algumas séries, uns filmes, estar com a minha namorada, e tentar sair um bocado... nem que seja sexta e sábado, antigamente só saia sábado, a ver se saia mais... pá, é verão, não compensa estar muito em casa, mas um gajo está a fazer o que pode. E pessoal, neste vídeo como estava a dizer, vou fazer então aqui a abertura das caixas, ok, poucas fixe também, e vou fazer também a abertura desta chita aqui. Espera, 8k crítico com amuleto, 6k sem amuleto. Amuleto? Como é que este caralho arranjou um amuleto? Milton! Ui, queres ver cá o amuleto no item shop? Espera aí... Já agora meus caros, há aqui uma merda que eu quero falar aqui em vídeo, que é inovações. Eu sempre inovei, sempre fiz conteúdos diferentes, e tentei tornar um jogo tão parado, em relação a coisas diferentes, que foi... não é? Matching 2 é um bocado... Acaba por ser tudo igual, e vamos ali farmar, e vamos ali upar um item, não sei o quê. Trazer vídeos com conteúdos, pá, às vezes engraçados, outras vezes mais interessantes, não sei o quê. Eu... desde o início do vídeo. Porém, eu quero perguntar aqui, e espero que tu respondas aqui nestes comentários, ficava bastante agradecido, para ser sincero, se gostavas de ver assim um vídeo aleatório por semana, assim com vários clipes, sem sentido, do que eu vou fazendo no dia-a-dia, como se fosse um daily vlog, mas um daily vlog in-game. Pá, acho que era uma ideia interessante, nunca vi isso aqui em jogo. Portanto, diga aí nos comentários, eu ficava muito, muito agradecido. Pá, queria bué ter esse amuleto. Ok, vamos lá então fazer aqui as cenas. Eu vou abrir aqui, mano, estas caixinhas, caso me saia a medalha do herói, que é o que nós estamos a falar, aquele item padrão, do item só que dá 30, valor de ataque, dá rapidez de ataque, vida, blá 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 blá. Caso me saia, vamos fazer aqui umas metinzinhas. E tu deixa-me em paz, meu. E aí, olha, olha para ela, a maliciosa. Mano, a dica é que eu, provavelmente, não amato, mas deixa-me ver, já agora, se eu tenho aqui alguma defesa, ah, dares. Eu acho que não, eu acho que não. foi não. Eu não tinha aqui nadinha para adagas, mas não é por aí. Posso tentar. Assim é que eu tinha arma PV PV, eu não amato, pessoal. Mas era interessante dropá-la, era interessante. É a lei do jogo. já ganhava aqui uns... Ah, vamos. Vou tentar... Ah, tem aqui adagas. Ui, defesa adagas. Está fixe, foto. Meu, dropar, guys, era muito bom. Pessoal, aqui uma cena rápida. Pessoal, vocês não imaginam como aconteceu ontem. Vocês não imaginem alguém a dropar um item a mais 9 a apanhar logo. Vocês automaticamente ficam logo atentos a essa pessoa. Neste caso, eu estava no TeamSpeak com o meu amigo Mindseek e com o Orts, aqui da nossa guild. Então, nossa, não. Um dos líderes, Mindseek e o Orts também. Estávamos lá e, neste caso, o Mindseek viu um char a dropar um item a mais 9 era um colar de ametista, salvo eu. E aí o Suricato comecei logo a ficar atento e fui para a pé dele com a chama. E nisto, o gajo dropa o colar de ametista e eu apanhei a seguir dropa Platinum a 9 e eu começo aos berros a dizer Zé, ele está a dropar a cena, já anda aqui rápido. Porque havia mais pessoas ao pé dele a apanhar. E acho que só não apanhei um item mas apanhei quase tudo basicamente. apanhei Falcon 9 e Moon 10 de mortos que é fiz para as catacumas e tal. Apanhei uma luma 9. Obviamente reparti os items com quem estava comigo no TS. Não ia ser ganancioso. E claro, fiz o dia a mim próprio e o dia de dois amigos. Foi um momento incrível de euforia e super super estranho. Acredito, é estranho. Nunca tinha presenciado uma cena assim. E pá, deu para rir. Tenho pena de não ter gravado. Infelizmente não consegui gravar. Nem uma pessoa naquele momento não grava. Mas sim, foi bastante engraçado pessoal. Então vamos lá então abrir as caixinhas. Eu ainda tenho pá umas 100 aberturas. Podia fazer sim vídeo. Aliás, era interessantíssimo. Sai cenas fichas. Sai rodagens, adicionares, faixas. Pá, capas B, pergas B, potes verdes. Enfim, é tudo um conjunto de cenas que dá jeito no jogo. Mas o Yang faz mais falta. E um pack de 3 aberturas é 15kk. E como deve imaginar, 15kk ainda é fixe. Ainda vou ter uns 500kk em caixas destas. Portanto, bora lá. Firework. Críticos. Mudar a dragão. Furar. Monkey Egg. Críticas. Quinto extra, já valeu a pena. E mais críticas. É o seguinte. Eu queria muito mudar do herói. Porquê? Eu preciso de ter aquele dano extra. Mas pronto pessoal. Nem tudo é mau. Agora vamos abrir então as hockey. Eu tenho as de bronze. As de bronze, para quem não sabe, são uma merda. Basicamente, Saiyang e experiência. Mas, como eu preciso me meter as chaves nível 30, aqui do lado, para fazer as dracones diárias, como eu já tinha dito. É uma mais-valia. E já é uns níveis que, penso eu, não sei. Vamos lá checar aqui. Deixa eu só pôr isto aqui. Não, quer dizer. Eu acho que posso levar isto aqui comigo para as medins. Assim, até faço mais rápido, às vezes. Quando eu não estou com muita paciência e não sei o quê. Isto aqui é para crush. Ok. Isto depois eu organizo melhor. Isto aqui são os potes para se atacar. Sempre se poupa e é no zip. Acho que é tudo. Pessoal, é verdade. Fiz aqui uma organização melhor. Eu tinha muitas com malha aqui. Muita tralha. Eu, basicamente, organizei isto aqui de uma maneira bem porreira. Que é a minha leitura diária. Que são os livros. Nesta secção mostra os ítems todos que eu uso diariamente. Aqui em baixo fica a junção do cavalo. Com estas coisas que são para sempre no jogo. Mas que não consigo tirá-los daqui apesar de precisar sempre. Medalha. Cena para o biólogo. As potes aqui de rapidez, geral. Isto aqui são cenas que não dá para arrumar no armazém. Portanto, vou ter que usar estas cabeças. Isto aqui é para usar PVP um dia. Isto aqui é das faixas. Neste teleportar. Já não sei como é que é isto aqui em português. Cena do biólogo. Aqui são os equipos todos. E aqui os livros. Cá atrás tem os drops que acumulam no mapa. Que são estas cenas todas aqui. Que dropa em todas as matas. Também tenho aqui alguns drops da floresta mágica. Mais cenas para se atacar de missões. A pedra de sangue. Com a alma. Com o perga. Também são cenas que dropam nas metines. Aqui estão duas merdas que uso constantemente. Que é a luva e a cena para ver as lojas. E as flores. Respetivas com a cena para alimentar o cavalo. E o nariz exporno que uso há muitos anos. Porque não sei. Porque há um segredo meu que eu gosto de manter a sete chaves. E meus meninos. Acabei de pôr aqui. Agarra a G7. E o meu karma já está a quatro capas. Muito bom. E bem maninhos. Primeiro vou abrir aqui o de prata. Para ver o que é que isto está. Primeiras compensas disto. Siga lá. Ora. Ah. Isto aqui dá para fazer. Ah. Uma obra. Ok. Pode ter uma rara. Isto é fixe. Não. Não recebi nada. É sério que isto ainda mete isto. Não recebi nada. 700 capas. 700 capas. 700 capas. Mais uma draconis. 500 capas. 700. 500. Uma ostra. Mais outra draconis. pressão de speed. 700 capas. 700 capas. 700 capas. 700 capas. Petbook. 700 capas. 600 capas. E outra cor de draconis. Opa. Honestamente as de prata estão paradas a um nível que eu nunca pensei. Isto está muito mau. Está muito podre. F***. Ok. Vou passar isto para ali. Opa. A pressão de speed. Não vou fazer nada com ela. Isto aqui é para destacar em qualquer char. Já não sei qual é que é. Vou meter aqui. E agora vou abrir estas aqui que também dá Yang e experiência acho eu. Espero eu. Ih. Não dá. Só Yang. Ah. Experiência. Boa. 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 F***. F***. Este evento é uma das coisas mais... Ah. Que já vi. Esqueçam. É muito mau. É muito poder isto. Mas já. Esta aqui saia experiência. Algum interessa? Para eu par aqui outro charolado. Vamos lá ver então isto. Ui. Nerem. Ora. Este manino aqui. Ih. Hum. Agora vamos abrir aqui mais alguns a ver se meto este charupado também. É pá. Não saia Yang. Eu quero experiência caralho. Ih. O que é isso? O que é isso? Vou guardar isto para os outros então. E bem. Cangas. Itens. Hum. Vamos lá. Só dá aqui uma organizada leve. Olha. Que muita merda que está aqui a mais. Exatamente. Que eu posso guardar. Por exemplo isto. Hum. Mais nada acho eu. Ah. O livro não. Ah. Ah. Pronto. Está isso. Está isso. Está fixe. Os críticos que tive. Vou usar a verdade. Ok. Vamos lá então por isto chara 10. A ver se está. Boa. Já posso por o outro. Pessoal para quem não sabe não. Ir até 10 é sempre aqueles 5 minutinhos a 10 que vocês perdem. Esta caixa aqui dá-vos um nível e é uma mais valida. Siga lá. Mas meninos. Ah. É aqui que eu dropo as cenas dos pets. Ok. Outra. Passo isso. Bem. Então siga lá por este menino a nível 10. Por favor. Saia experiência. Ah. Bonito. Bonito. Mais uma. Não. Não quis. Não quis. Não quis. Pfff. Bem. Esta é a minha loja. Estou aqui. Não é cobrar 5kk por cada abertura. Normalmente todos os dias fico com 500kk. Mas já é a minha última. Acho que é a minha penúltima loja que vou fazer. Tinha umas passagens itas que sobraram aí de uma coisa. Mais um yangzito que entra. Já deu. Fiz aqui dan. 50. 60. 70. Não. 70. 80. 96. 110. E 15kk. Duas passagens. 125. Ok. Hum. Então já abri tudo. Já. Já abri tudo. E já. Acho que vai ser assim o vídeo. Só queria abrir aqui estas caixinhas. Para tentar sacar-me da área do herói. Se sacasse-me da área do herói ia testar o dano. Queria também abrir a jockey com vocês. E já agora. Deixem-me lá então abrir esta porcaria. Deixa-me cá ver como é que eu estou com alquimia. uh. 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 Ah. Sério? Parece que isto não dá-me melhor que isto. Olha, deu uma... uma cute garnet, uma diamante rara, está fixe, está fixe meu, já se faz aqui uma antiga zucha, e ok, mais uma garnet destas, e agora é um jabalhinho tão precioso. Oh, não faz isso. Já vou poder fazer uma lendária de rubi, com sorte. A minha ideia é fazer um vídeo depois com isto tudo full, ou quase full, e mais tarde fazer um vídeo aqui com raras full, e a cereja no topo do bolo, que me vai levar para um anito, vai ser fazer isto full antiga. Basicamente quero fazer um vídeo com 32 diamantes, 32 rubis, 32 jatos, 32 safiras, não sei em português, mas já, pronto, estas garnet, granada, e onyx, ok, é isso basicamente, deixa eu ver se isto tem pérola, tem um caralho da foda, show. E é isso, isto aqui é para os shars ao lado, vou ver se começa a ocupar algum shar aqui, quero pôr tudo a 40 ao lado, isto é para a torre, são os meus equipos já agora, este mergãozão é melhor esta merda, o que eu posso fazer aqui para fechar o vídeo, eu quero muito fazer um vídeo mostrar tudo o que eu tenho para vocês ficarem com uma ideia muito mais fácil. Como podem ver, é isto, isto aqui é uma hora perfeita, são 6 da tarde, olhem só. Meu, é para aqui, é lá ao fundo, é no meio, é em todo o lado, está cheio. Continua aqui, continua aqui, ainda vem para este lado direito, ainda vai para a loja geral, e por fim, a parte com menos coisas, que é aqui no meio, podia estar mais cheio, mas, meu, está um servidor cheio. O global, é pá, o global já teve pior, já teve dias que não tinha ninguém, e vou fazer um vídeo também para falar sobre isto aqui, cogito a nível baixo, é a fonte de algo mais incrível, pode ver, e já. Bom, então há buffer, aliás, vou dar uma ronda nos shars todos, ver o que é que se passa, a ver se dá para ler qualquer cena, e termino então o vídeo, pessoal, a ser mais ou menos isso que vai acontecer agora. Agora, portanto, fiz aqui 150kk naquela loja, ah, estamos a ver aqui a minha loja de ítems. Pá, tenho aqui este kimono, mais cheio, este full, isto aqui é folar em creta, estão a ver mesmo? Vou pôr no mínimo 30kk, tenho aqui as montadas, estas passagens que também me deu, usei ontem, que sobraram. Estes ebranos têm 10kk e 10kk de Klaus, pá, tá caro, se calhar, vou pôr 350kk durante uma semanita. E esta Nightshade Armor, mais 6, que eu usava para a gruta, apesar de não usar, tipo, era mais ou menos quando eu sabia que aguentava bué. Como o nil de vídeo e 10 de flash acerto perfeitamente, eu tinha aqueles 50 valor de ataque, e pensava, se posso matar mais rápido, por que não? Mas, comprei por 2 Wands, esta armadura aqui, já consegui o valor de ataque, full, mais 4, mais 9 e 10 HP. Para as metings é o que se precisa. Ah, não tem HP? Não. Mas, eu também comprei não só para as metings, e sim, para o rezador. 50 valor de ataque vai-me dar mais dano ao melee e ao rezador, e 15 de fogo vai-me dar a resistência que eu preciso. Ah, esqueci-me aqui da livreria, do livreiro. Ora, as horas foram todas, se espalho uns 15kk, levaram-me algumas magias místicas também, ataques triplos, não me levaram isto. Eu não sei o que é que vale, Fire Arrow Guard, meu. Não sei o que é que vale a Juarez, essa alguém da Mikkel. Ok. Shinzo, falhou. Poison Cloud, não dá para poder. Ai, está quase. Tanto não me dá também. Rolling Dagger, também não. E Ambush também não. Merda. Ah. Biólogo, também creio que não tem, então. Provavelmente não me dá. Só para ver quantas lembranças faltam. Acho que faltam 5. Já entre aqui 10, faltam 5. Ou seja, hoje é dia 6, dia 11 começa o Papa 75, que já está a missão feita. Para conseguir, então, começar as mármores, não é verdade? Não sei se isto já dá para ler ou se que... Não. Ah, sério. Ok. Vou até lá para frente, vou ler a alma. Bem, o mais importante aqui é... Ter Sunsys na buffer. Acho que não tenho a. Ahm... Ahm... Ora bem, tenho o Reflectir, tenho o Rugido, e tenho o Ataco Dragão e também... O Coiso. Ahm... A Neish. Isto é de que vou vender. Olha, já tenho aqui um leque para a buffer e para a chama. Coisa bonita. Isto aqui vou ter que dar ao menino. Isto aqui é para a missão. Ah, agora estou em Let's Play, sorry. Isto é para ele. Isto é para ele. Isto é para ele. Come on, Mickey. Não vais apanhar as minhas cenas, né? Come on! Se vocês viram do meu chá de ao lado eu tenho aqui estas cenas a destacar, por isso já. Ahm... Aqui tenho que dar os anéis, porque os anéis são para vender. E também tenho aqui várias cenas para vender. Ora, eu pego em Wolf Breath, pois é um cloud. E Wolf Breath. Aqui tenho-nos assim, chill, muita vida. Ok, o que é que eu fiz para vender? Estas capas, fiz estes anéisitos. Estas faixas e estes livros. Ora, os livros são... Na Minha Cantada, Corpo Forte, Na Minha Cantada. Isto aqui não presta. Em Buscar, que é para... Queras? E isto aqui é para o Zé. Acho que ele está a usar o Spark. Pá... 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 E... Agora, para a Buffer Man, nós tenho que ir aqui ao vidro, procurar a Benção, e procurar o Sanzi. A Benção está nos quilos, como é óbvio. Deixar a Man. Também vou comprar os que eu diria baratos, ó. Regis a 25k, já é barato para carai. Reflete e 100k, já é baratinho. Posso matar a 250k. Benção, 400k é o preço dela. E está tudo. Agora, meta, meta, na Kiá. Então, já agora vou ver os livros todos, pessoal. De Lycan também. Pá... Só preciso de Shreds baratos e o Of Bread barato. Está aqui, barato. E está aqui, barato. E está aqui, barato. Pronto. Está fixe. Sura. Preciso de... Espiral, armadura e receio. Ou seja... Enchanted Armor, Fear, Fear e Dragon Swirl. Andam tudo em boeca. Os... As pirais andam quase 100k, mano. Os... Oi... 100k, luxo. Os Fear andam... 500k também, peraí. E 100k, top. E as armaduras também. Andam tudo... Basicamente, tesoura armas e tudo a 500k, menos a lâmina, que é um kappa capital. Está aqui um Fear barato também. E armadura encantada. Ok. Está fixe. Vou já dar as merdas de Buffer, para ela. Esse esteja tudo, né? Está tudo. Acho que sim. Não dá aqui nada para Buffer. Não sabe. Não, rapaz. Ok. Vamos lá, então. Ui. Ninguém lia isto. Merda. Ai, isto não dá para anunciar. Não tem problema, não. Tá, fiz. Eu... Ah, refletir não deve dar. Isto também não. Isto também... Oh, meu, sério. Que merda. Só em vida que não me dão as merdas. E, bênção, será que dá? Também não. É pá, está tudo quase, mano. Incrível. Isto também não dá. Ui. Dá, vai? Entretanto, vou procurar... Vou procurar não. Vou ler Alma. Train. Falhou. E estou com... Um K negativo. Ok. Tem que esconder. Ih, vim daqui ao Kingra, mano. Eu vou ver se está para ler. É pá, estou chateado porque não posso estar ali com vocês. Está tudo quase. Basicamente, não estou conseguindo ler nada. É que eu tenho para ti, meu amigo. Tenho um Shinzo. Sim senhora. Vou buscar para a Crash. O Hover Breath para mim. Escreate para mim. Dragon's Reel para ti. Fear para ti. Dragon's Reel para ti. A ma... Calma. Tá, Ok. Isto aqui é para vender, vender, vender. Que querias? Vender? Armazenar, 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 Vender. Armazenar. Vender. Vou guardar, 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 e nem sei o que eu vou fazer, mas pronto, e há basicamente isto, prontinho, andamos então, péssima desculpa, não está a dar para ler um caraças no chaves, pah, oh, fear não dá, e armadura também não, opa, caga nisso, enfim, outro dia fazemos aqui a ronda completa, polimorf também não dá, pronto, tenho aqui fear, armadura e falta-me um dragon de swirl para o pack de hoje de leituras, vou guardar o resto aqui no armazém para ser organizado, opa, tenho duas armaduras encontradas, e preciso mais fear, e mais grava de swirl, mas é que não tem isso, prontinho, a lembrança, não dá para entregar também, provavelmente, enfim, pessoal, tentei encher aqui um bocado de vídeo, aí fazer a minha ronda diária, não sei o que, mas o foco era mesmo abrir as cenas, queria abrir aqui uns cofresidos, é sempre bom ver o que sai, e queria pôr um vídeo no canal, porque isto estava inactivo para graças, oi, gelados, ora, desta aqui não sabia, até podia ter explorado isto aqui, supostamente estava a ver gelados, e ainda assim eu vou dar uma checada rápida, eu vou, vou até ao Gautamna, aliás, até vou ao Gautamna, vou ao Gautamna, vou ao Gautamna, vou ao Gautamna fazer uma match, ainda ver o que é que se passa, eu não sei se há evento de gelados, mas se houver é fixe, dá recompensas também, dá aos cavalos para quem está a começar, para andar rápido, para ter uma montada e armada no tempo, e pá, é fixe porque há lá uns lados que dá tipo de ano e espio, oh carai, mas se estiver aqui a dar o evento, é fixe, vamos lá ver então, estou curioso, vou sempre pôr aqui o set de inteligência também, e quem se perguntar porque é que eu não estou pado nível, é pá, estou com o biólogo muito adiantado, já podia estar a 120 se me aprecesse, podia estar a 100, a 105, mas não compensa, prefiro ir com calma e trazer um bom conteúdo, explorar bem pelo conteúdo, eu não estou aqui para competir, nem para ser o maior, para ser o maior por momentos, só porque estou a nível X ou Y, o nível vai chegar, pessoal, eu vou estar mais preparado, tenho muito objetivo, tenho muita alquimia a fazer, tenho muitos equipos a fazer, charge a fazer, o meu armas também está em prioridade, a ninja está em prioridade, esta arma está em prioridade, na 95, portanto, o cangás é na 95, está muito bem, a farmá está perfeita, não há pressa, a pressa é inimiga da perfeição, vou colocar aqui a dica, o item da calamity, está bom então, e os brincos minu, oh, este aqui tem 20% de ítons a dobrar, portanto é o íbio, agora bem, mano, o meu dano está uma miséria, querem já ver, isto é o meu dano, estou a sacar quase 4 capas normal, quase 8 capas de crítico, sem nada de adições, sem o valor de ataque da buffer, sem nada, pronto, apenas com o meu charme em si, faixa, arma, dano geral de charme, acredito que com, lá está, eu tenho o biólogo em chantagem, nem sequer tenho os, os taggy, os, pronto, os justificados de tudo, não tenho ainda, vai dar um dano extra, não tenho um alquimia decente, está tipo aquela normal, arma, apá, está boa, acho que não, não preciso muito melhor, portanto, basicamente é ter ítons do evento, e ter os tudo efeitos, aí já vou dar uns 9 capas, ou mais, depois é arranjar então o cinto das almas, a nível 100, para dar um dano extra, sapatos de fogo para dar um dano extra, e também brincos com den, aí sim, o saco é para destacar uns 12 capas, depois com as cenas de evento, e conforme eu vá melhorando o meu biólogo, e tudo mais, e armas, eu vou sacar muito mais dano do meu óbvio pessoal, para já, é o que eu consigo, 8 capas, é um dano humilde, é o dano que eu consigo. Não estou a perceber se realmente padro para as ladas, deixem-me só matar aqui estes mausitos, a ver o que é que se passa, é pá, estou sem buffs, mesmo assim não perco grande coisa, devido, em geral as metings todas são feitas bem, vou fazer um vídeo de cada meting, fazer todas as metings, avaliar uns pontos positivos e negativos, e me preocupei monstros mais um bocado. Para fechar aqui um vídeo, em pausa, em cenário, em qualidade, opa, 5 capas aqui para um menino já, não interessa, mas nós fechamos aqui o vídeo, e um dragon de swirlo que a gente precisa e tudo, está apatíssimo, não podia melhor, espero que tenha gostado do vídeo, deixem um apoio, falem ainda alguma coisa que ache interessante eu responder, sugestões de vídeos eu aceito, e sugestões de parcerias em privados, como disse, dá para entreter, dá para brincar, e o meu foco é engariar fundos para colocar num oficial. Eu não gosto de ter dinheiro no jogo, apenas se fizer negócios, enfim, em metings que eu já joguei, ou PT's e etc, os seguidores, as parcerias pagam, e esse dinheiro engariado dá para meter no jogo, quando houver bónus de moedas, dá para ajudar no meu progresso, e isso é muito fixe, porque aqui é para jogar a sério, e desta vez, desta vez sempre foi, mas, não é? Agora se ele já está populoso de novo, vai sair mesmo a rasgar. Eu espero que vocês tenham gostado, já sabem o que fazer, eu sou Tolunia, fiquem bem, grande abraço! E aí